E aí Isso 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 Meidei meidei estou sem paraquedas Estou com a calculadora nas costas Eu achei que era paraquedas Qual foi Qual foi Meidei 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 Vou cair na Eita Na verdade tem que cair aqui mano Caraca Quer dizer que você me abandonou Não 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 Quando chegar os caras vão tentar te matar Mas eu vou matar Aí ó deu bom cair aqui mano Tô indo pra tu voar Tem gente aqui comigo Tô indo Virou minha vida Foda que eu já tinha tomado o gloop Achei um gloop GG tem cara aqui no posto É você que tá de bolinha Nossa Calma aí GG É É você que tá de bolinha É Tu consegue matar o cara Consegui O cara tinha 12 Tem cura cura aqui vem rápido Tô indo Ah vou abandonar minha bolinha E tem uma tática se tu quer Quer Para que tu já to longe calma aí Pode tacar uma cura cura Tem gente aí na nossa frente Tem gente aí na nossa frente Já viu Eita Nossa Tirei 120 Tirei 120 Hoje tá muito miado Pulo pra cá Pulo pra cá Ai tô muito longe Morreu Morri morri Bem rápido que ele tá miado Pulei Será que dá mano? 20 vidas Ele tá muito miado Eu tirei a vida dele toda Foda que ele tá rushando Deu Deu Cuidado Nossa Boa TT Olha o amigo dele nas costas Cuidado Cheguei aqui Tem gente aí com você? Ah tá dura Tá dura Não 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 O cara tá aqui comigo Eu tenho fedor Ah eu miei ele e ele me acertou Tô usando o atadouro aqui Tô usando o atadouro aqui Tá aqui comigo Ah não tem material Matei Boa TT Tô de longe viu Tô de longe viu Toma aqui ó Caraca Que treta frenética Isso aqui agora é doido Tem atadouro aqui tá GG Beleza Não foi frenética demais Nossa senhora Essa doze é sua? Cuidado render Não 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 Pode pegar Carrega Carrega Nossa senhora Tem uma indivíduzante na cara? Nossa senhora tem uma indivíduzante na cara? Pra proteger a gente mesmo Tá doido velho Matou quanto? Seis Carrega não para de vir Matamos um 9 aqui Caraca Carrega Tem um kit full litigio Trai para você Pelo amor de deus Espero que tenha acabado Carrega Você tem muita bala de doze Tem dez Você Tem um cinco Relaxa Segura para aqui ó Não relaxa relaxa Dupe aqui quatro Não sei Você vai ficar com seis Eu vou ficar com nove Pode segurar ela Vamos lutear Porque eu acho que ninguém luteou nessa cidade Tem dois jump aqui Rapaz Preciso pegar uma delas Isso sim Caraca O gás já ta vindo Pega a bala de doze Aqui ó Tem pop azul aqui Tô começando Não O gás ta vindo Mas não esta safe A gente tem Tem fenda ali? Não sei Não tem carrinho em qualquer coisa Tem morettes Peitinho Opa Mas tem cara ali Vem aqui ó Tão tretando Onde cê vou lá? Vou subir essa montanha aqui pra pegar essas madeiras em paz Eu falo isso daí chega um cabuloso O bravo Tem um demônio da Tasmânia aí Pregando bala em você Ah Não motinha Desceu aqui pra baixo de novo Aventou Agora vai descer de novo Sério? E ainda perdi o meu shield ainda Ah merda Calma aí se eu pegar aqui ó Aventou 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 Nossa motinha Ah Meu deus do céu Que misera A motinha foi pra onde? A motinha Aventou 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 Nem vi De onde ela foi parar Mano A bolinha é muito boa velho Aventou 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 As torres Tortas Torres Nel Agora não é mais tp Agora é tn Cadê o shield gente? gente não tô sentindo mais aqui o cara que o gás teve o gás do gás aí tu alô fechadinho negócio e não vou conseguir pegar o vaporzinho ainda que merda eu peguei o vaporzinho aqui não tem cara aqui embaixo acredita eu vim aqui na risca da gente voando em cima da gente ele matei o cara aqui cuidado sinaliza rápido a de um dia o dia a de um dia já vai colocar eu quero pegar aqui o que colocar o homem também tem bala se bater para que não fala do que 12 12 Nossa! Passa pela montanha! Passa pela montanha! Você parou? Não, 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 relaxa. Pegou a pex? Caraca, eu não tenho material. Calma aí, vamos tentar andar junto, pera aí. Tem cara na pex, vem pela direita. Vamos pegar só o ventinho do a pex e tentar meter o pé? Acho que é o pressão não. Os caras nem do a pex vão atirar. Você tem shield? Tem ou não? Vira, vira aqui. Não, não, relaxa. O shield eu fui pegar aquela lá atrás. Atirei porque tava mostrando. Caraca, que medo tomar bala. Caraca, mano. Oh, viado. Tem cada ponte. Nossa, tem cada ponte ali. Tem uma ponte? É. Eu vi uma box sendo construída ali. Vamos aqui, Ana. Arrisca do C e pega esse apex aqui, ó. É melhor. Vou pegar a motinha ali. É que eu vi um negócio azul aqui. Eu tô acostumando com essa doze quito aqui, dito. Essa tática especial aqui, ó. Ah, tô ligado. Eu tô ligado, mano. Ó, redei. Tem palit ali. É, não é... Não, parece que você ainda pegar. Você acha que é perigoso? É perigoso. Ainda mais que só sair de shield. Você que sabe. Ah, tem muito loot ali. Bora lá. Só que tem nada de bom no lixo. Tem só... Ah, tem sim. Tem full de madeira, quase. Por favor. Eu tenho vira-vira aqui doze. Ó, só tem aqui um negócio aqui dentro. Vou tomar o vira-vira aqui então. Pera aí, Tony. Tô tomando vira-vira. Hum, hum, hum. Salve, Lucas Silva Silva. Lucas Viana Rodrigues. Voltou, mano? Antony Falconelli, esse tiro foi em você? Não, não foi não. Não, os caras estão tretando aqui. Depois a gente chega no finalzinho da treta. Ó, só que tem na esquerda e na direita, hein? Tem. Melhor a gente nem se envolver. Você quer se envolver? Mano, eu só obedeço as suas ordens. Olha lá a treta maluca deles lá. Você quer ir lá? Meio arriscado. Pegar a esquerda. Bora pro safe então. Caraca, olha o tiro que eu errei, velho. Nossa, eu deitei um lá. Você acredita? Deitei um lá. Você quer que eu venha aqui? Você que sabe. Deitei bem em cima. Tô vindo. Tô indo aí. Nossa, não tô indo aí. Não tem nada. Ó, o que eu deitei e morreu. Vou morrer. Ele pulou lá embaixo. Usou o Jump. Tem mais? Tem, matei. Boa. É o Scar aqui. Você vai pegar? Vou. Na verdade é minha Scar, né? Peguei o Jump... O Shield aqui. Larguei o Atataduro. Ah, vou largar. Cadê o Atataduro? Cadê o Atataduro? Cadê o Atataduro? Peguei. Peguei. Foi mal, te prendi. Relaxa. Tô usando o Bandage aqui que eu fiquei com muita... Dropa um pouquinho de Bandage aí. Acho que eu fiquei com dois. Calma aí. Me desculpe. Vira aqui desse jeito. Tem fogueira além? Tem não. Tem o Jump. Se quiser usar Jump. Vai sair depois não? Ou não. Então, Atataduro. Leva o meu Bandage aí. Se consegui. Você pegou a Scar? Peguei. Eu nem vi o que tinha naquele loot ali. Também nem vi. Eu ia morrer se eu ficasse mais... Você fica mais um segundo lá e você morria. Eu saí de lá acho que com... Dez ou duas. Aquele cara... Aquele cara... Aquele cara que fugiu... Ele saiu daqui muito miado. Se ele tiver cura... Ele tá de boa. Ele tá aqui na frente. Tá muito miado. Tá na vida mesmo. Mas aqui... Tem fogueira, tá ligado? Ah, só. Bem por cima que a gente pega ele ali andando. Que ele tava andando embaixo. Usaram o Fender, TG. Amara que não vem nós. Foda a gente tirar que eles vão escutar. Me desculpe. Vira aqui. Mas tem um baú aqui mano. Cura, cura. Vira, vira. Não vai ver não. Caraca. Eita, senão. E aí, pra onde a gente vai? Quer usar o diante? Coloca o diante. Aqui. Coloca. Passei aqui por trás. Por cima dele aqui. Dá pra gente cair aqui em cima. Nossa, só que tem gente nas costas aqui. Subindo a montanha. Nossa. Em cima da gente aqui ó. Cadê o cara que tava aqui embaixo? Não sei não. Achei. Tá onde? Ele é 28. Que atrás? Que que sabe? Bora, bora, bora. Tô confiando muito de ficar aqui não. Ele desceu hein. Ele parou aqui ó. Nossa senhora. Boa. Tá. Pega o notí, pega o notí. Ai. Tô escorregando. Que merda! Ah, que merda velho. Ah, não tá safe aqui. Chegou? Cheguei não. Calma aí que vou tentar usar. Tá duro aqui. Vocês tão rushando. Eu achei que tava. Cadê eles? Foi? Acho que só um, acho que só um. E ele tá ali, tá lá ainda. Tirei 72. Nossa senhora, vai finalizar. Não é só ele. Você tem que sair daí. Ele não vai deixar. 10 segundos. 4 segundos. 2. 1. Ah. Ai. Ai. Ai morri, 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 morri. Ai rapaz. Nossa. Você escutou isso? Eu escutei. Não consegui pegar nem a barra. Tem foguera embaixo. Normalmente. aqui na frente. Direito. Marcar pra cima. Pode que não tenha nenhuma máquina safe né? Não. Não. Cuidado aqui ó. Não, não. Não. Eu vou mostrar os caras construindo aqui em cima. Isso foi atrás de mim, não foi? Foi. Mas é aquele negócio lá que... Vai sem destino. Sem destino. Vai pro caminho dos aleatórios. Vai pro caminho dos aleatórios. Vai pro caminho dos aleatórios. Deixa ele revivir. Segura. Traz na época. Boa. É você, ele e uma dupla, RD. Você não tá safe não, viu? Tô ligado. Pelo que eu vi, ele eu acho que ele tem já. Tinha uma escar... Doura... Doze, roxo? Ai, não quero fazer isso não. Tchau. 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 O que é isso? Que fraga é essa? Ai! Eu só li cima. Cima do céu. Nossa, o foda aqui agora é montanha. Vai ter que subir. Ai, GG. Pior lugar pra fechar o safe, mano. Sem dúvida. Ai! Boa! Ele jogou muito, mano. Caraca, mano. Eu não sei nem como eu ganhei, não. Mas deu certo. Os caras ficam focando no outro. Boa!